Olá, o meu nome é Diogo Casanova e sou o Vice-Reitor para a Qualidade e Inovação da Universidade Aberta. Sou responsável pelos inquéritos pedagógicos. Os inquéritos pedagógicos realizam-se duas vezes por ano na Universidade Aberta, em janeiro e no fim do ano. Consideramos ser este o momento adequado para a Universidade avaliar a satisfação do estudante em relação às unidades curriculares e ao curso. Daí que para nós, Universidade, seja muito importante ouvir a voz do estudante da UAB. Os seus comentários e a sua avaliação farão com que possamos tomar decisões ao nível da Universidade, ao nível do curso e ao nível das unidades curriculares. Por exemplo, por causa das opiniões dos estudantes manifestadas nos inquéritos pedagógicos do último ano, reforçámos a formação dos professores em áreas como o desenho das atividades, a melhoria dos recursos ou melhoria na avaliação e o feedback. Atualizámos a plataforma aberta e vamos em breve introduzir novas funcionalidades na plataforma. E fizemos também alterações ao nível das unidades curriculares e dos cursos. É importante perceber que quanto maior qualidade e quantidade de respostas tivermos, maior possibilidade temos de melhorar com a Universidade e com professores. Não há B, a sua voz é ouvida. Os inquéritos pedagógicos são totalmente anónimos e geridos centralmente. O professor só tem acesso aos resultados das suas unidades curriculares e dos seus cursos no fim do semestre e já depois as notas têm disponíveis. E sempre, sempre de forma anónima. Este ano, os inquéritos pedagógicos realizam-se entre 10 a 24 de janeiro de 2022. Aproveite a oportunidade de avaliar a sua experiência como estudante da UAB. Faça o seu papel e ajude-nos a melhorar. 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 Obrigado.